Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e muito boa noite para quem é da noite. Aqui é Cláudia Velasco do ateliê Cláudia Velasco para passar o tutorial de sua calculadora fácil de artesanato. Isso mesmo! Se você está aqui nesse vídeo, significa que você trabalha com tecido ou com qualquer outro produto que você possa medir a metro. Isso mesmo! Então vamos a esse passo a passo. Calculadora fácil de artesanato. Gente, aqui você vai colocar o que você vai fazer, o produto. No meu caso, eu vou fazer essa capa de almofada aqui. Vou fazer não, eu já fiz na realidade, né? Então eu tenho que colocar o preço de quanto saiu essa capa aqui. Então vamos aos cálculos. Aqui no seu lado esquerdo, custo de negócio, você vai ver várias casas aqui que você precisa completar com a referência do que está pedido. Então vamos lá. Esses pontos vermelhos aqui, diz para você o que significa que você precisa colocar ali dentro. Nesse caso aqui, custo fixo é luz, água, telefone, internet, o seu INSS, tá? Todas as contas que você paga por mês. Como nós trabalhamos normalmente na nossa casa, então eu tirei um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fiz um valor de R$150,00 fixos por mês. Então eu vou vir aqui e colocar R$150,00, tá? Imposto. Se você emite nota fiscal, você coloca seu valor aqui. Eu, por enquanto, não estou emitindo, então fica zero. Comissão. Também não estou pagando ninguém para vender a minha mercadoria, então eu deixo zero. Hora por dia. Quantas horas você trabalha? Eu normalmente trabalho oito horas por dia. Tem pessoas que trabalham mais, mas no meu caso eu trabalho oito. Dias da semana, eu trabalho seis dias, não trabalho sete, não que eu tire um dinhazinho especial para mim, tá bom? Então eu coloco aqui sete. Outros custos. Aqui você pode botar as tags, os cartões, a embalagem, a fitinha, tudo que você gasta depois de seu produto terminado e você vai entregar isso ao cliente. Vou colocar aqui uma margem de R$1,00 mais ou menos, que eu gaste, tá? Seria mais, porque isso seria por mês, né? Mas estou botando assim bem por baixo. Colocaria aqui, vamos colocar aqui uma margem real? Vamos colocar aqui uns R$3,00 mais ou menos. Pronto. Margem de lucro. Gente, não corre, bota 200% aí não. Por quê? Porque essa matemática toda que está sendo feita aqui nesse custo do negócio, ele vai ser agregado no final, tá? Para dar o preço da sua mercadoria. Então aqui a gente coloca em torno de 40%, 50%. Vou colocar aqui 40%. Tempo por peça. Quanto tempo eu gasto para fazer, ó, essa peça aqui? Vou botar 60 minutos, uma hora. Salário. Gente, isso aqui é quanto eu quero tirar no final do mês vendendo meu artesanato, tá? Eu já ganho um salário, quero agregar mais um valor. Vamos dizer que eu quero agregar aí mais R$1.500,00. Então vou botar aqui, ó, R$1.500,00. Quando eu clicar aqui embaixo, turma, vai aparecer o quê? Vai aparecer o valor da minha hora, baseado nisso tudo que eu coloquei aqui, tá? Ó, a minha hora aqui está valendo R$6,26,00, que já foi agregado ao lado de cá dos resultados, tá? Então esses resultados aqui, ó, que perfazem um total de R$13,26,00, já é o custo, ó, da minha almofada. Sem começar a fazer, ela já está me saindo a R$13,26,00. Tá vendo, né? Então vamos agora ao passo de baixo. O que é aqui embaixo, gente? O cálculo dos meus cortes. Aqui é para quem trabalha com tecido. Ou qualquer outra coisa que venda metro. Então nós vamos aqui, ó. Essa almofada aqui, gente, eu trabalho com dois tecidos. Um tecido que é mais caro e um tecido que é mais barato. Então eu vou ter que fazer dois cálculos. A almofada, ela trabalha com duas faces, ó. Dois lados. Que a gente chama de face. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular uma face com preço mais caro e a outra face com preço mais barato. Porque mesmo fazendo essa composição aqui, no final das contas, juntando um lado com o outro, eu gastei essa área aqui de tecido. Como essa área, ela tem 36 por 36, isso tudo eu vou colocar aqui no meu cálculo de cortes. Preço do metro. Vamos começar pelo tecido mais caro que foi esse. Esse tecido me custou o metro 30 reais. Então eu coloco aqui 30 reais. A largura desse fabricante, ele tem 1,50 de largura. Para eu começar a trabalhar com esse tecido aqui, eu já tenho dentro de casa um corte que foi 1 metro que eu comprei por 1,50 de largura. Eu já tenho esse tecido em casa, né? Então, agora eu vou especificar qual vai ser o meu trabalho. Quantas faces eu vou querer? Como eu disse pra você, uma face me custou mais cara e outra mais barata. Então, eu vou colocar aqui que eu preciso de uma peça desse tecido mais caro. Aí vem comprimento do metro. Eu vou colocar aqui que é um quadrado, gente. Então, ele tem 36 por 36. Então, eu venho aqui e coloco 0,36 por largura de 0,36. Quando eu clicar aqui no valor, gente, vai me dar o preço dessa face. Uma face inteira. E aqui do lado vai me dar quantas faces nesse tamanho de 36 por 36 eu faço dentro desse 1 metro que eu comprei. Tá? Então, ó. Uma face saiu a 2,59. E eu faço 8 faces dentro de 1 metro de tecido. Legal, né? Então, vou pegar esse valor aqui, 2,59, e vou transportá-lo pra cá, ó. Valor 2,59. Aqui em material, eu vou especificar qual é o material. Vou botar tecido amarelo. 2,59. Como todos os cálculos foram feitos aqui no cálculo de corte, aqui em quantidade, eu vou colocar 1. Em gastos, vou colocar 1. E vai aparecer aqui, ó, 2,59 no final. Tá? Agora, vamos calcular o outro tecido, que é esse aqui, que custou mais barato. Ele custou 17 reais o metro. Viemos aqui, modificamos o metro. 17 reais. A largura é a mesma, 1,50. Eu comprei 1 metro por 1,50 de largura. Então, aqui não vou mexer. Quantas faces vou precisar? Uma. Não vou mexer. E qual o tamanho? O mesmo, 36 por 36. Então, a outra face me custou 1,47 reais. Tá? Se eu quisesse fazer mais almofadas, eu sei que eu teria num total de 8 faces dentro desse tecido. Então, vou fazer o quê? Transportar esse 1,47 para cá. Ó, 1,47. Especificar aqui, ó, tecido. É, de casinha. De casinha. Pronto. Só para especificar qual foi. Aqui vou colocar 1. Aqui também 1. E aqui vai aparecer o valor de 1,47. Acabou? Não, gente. Tem um zíper, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, zíper. Esse zíper, eu compro um pacote com 10, eu compro a 2,50. Tá? A quantidade que vem no pacote são 10 peças. Eu vou usar uma peça que vai me sair por 25 centavos. Então, esse fecho aqui, ó, saiu a 25 centavos. Tá pronta a minha capa de almofada. Essa capa aqui tá saindo pra mim por 4,31 centavos. Que vai ser jogado aqui, ó. Custo do material, 4,31 centavos. Então, essa capa aqui tá saindo a 19,30 centavos. É o preço final pra vender essa capa. Tá? Porque, gente, aqui tem um trabalho elaborado aqui, tá vendo? Isso aqui é um patchwork. Então, você tem que valorizar também o seu produto. Se fosse uma coisa reta, simples, Não sairia esse preço. Por quê? Você faria com uma velocidade maior. Seu tempo de trabalho seria 10 minutos, 20 minutos, que iria modificar o valor final. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, 20 minutos no 60, ó, vai mudar aqui no valor final. Ó lá. Virou R$13,25. Tá vendo? O seu tempo aqui onera o seu valor aqui. Tá bom? Da sua hora. Bem, turma. Aí, o que acontece? A pessoa viu a capa e falou, ah, mas eu não tenho enchimento. Eu gostaria do enchimento. Aí, o que você vai fazer? Já está tudo calculado, né? A almofada saiu por R$19,30. Né? Já está tudo certo aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó, de novo e vou calcular o corte. Por quê? Porque isso aqui, gente, é TNT. Tecido, não tecido. E esse TNT, ele também é vendido a metro. Então, você pode calcular. Então, você vai vir aqui. Qual o preço do TNT? Aqui, gente, o mais barato é R$5,00. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$5,00 no cálculo do corte. Largura. Ele, normalmente, é R$1,40 de largura. Então, R$1,4. Comprimento. Eu, normalmente, compro pelo menos um metro de TNT, tá? Então, eu vou colocar aqui um metro. Largura. É a mesma que foi informada, ó. Aqui, apareceu um só, tá? É R$1,40 aqui, ó. R$1,40. Aqui, R$1,40. Agora, aqui embaixo, gente, quantos cortes você vai precisar fazer uma peça? Preciso de dois, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui dois cortes, ó. Dois. Qual é a largura? É a mesma que foi da almofada. 0,36 por 0,36. Quando eu clicar aqui, ó. Me deu, ó. Essas duas faces custou, pra mim, R$0,93. Então, eu vou transportar lá pra cá, ó. TNT. Valor. 0,93 centavos. Aqui, eu coloco um. Um. E aqui, vai repetir o 0,93. Tá? Sempre que eu trabalhar com esses cálculos aqui de corte e com cálculo de plumante, gente. Eu vou transferir pra cá apenas o valor e o resto eu vou colocar um. Tá bom? Porque os cálculos já foram feitos aqui nessa tabela que a gente tirou esse valor. Aí, fica faltando o quê? O plumante, gente. Quanto de plumante eu tenho que colocar aqui dentro? Então, vamos lá. Cálculo de plumante. Aqui, no Rio de Janeiro, gente. O saco de plumante que vem com 1 kg custa R$20,00. Tá? Então, coloco aqui. R$20,00. Comprimento da peça. O comprimento da peça é o mesmo daqui, ó. Então, vamos lá. 36 cm por 36. Quando eu clicar aqui no verdinho, vai me dar o valor e vai me dar o peso do plumante. Ó. R$4,05 com 200 de plumante. Tá vendo? Então, vou transferir pra cá o quê? Plumante. Quanto me custou? 4,05. Como já foi feito todos os cálculos ali, eu vou botar 1 e 1. E vai aparecer aqui, ó. 4,05. Total da peça, ó. R$9,29 que me saiu a sua almofada. Tá? Esse R$9,29 vai ser colocado aqui, ó. No resultado final. Olha lá. R$9,29. Então, para eu vender esta almofada, gente, completa, ela vai me ser vendida por R$26,27. Tá vendo? Que espetáculo! Eu sou uma maravilha, não sou? Aí, você quer fazer o quê? Você quer gravar isso. Tá? Então, você vai gravar. Você vai pegar aqui, ó. No canto esquerdo, em arquivo. Salvar como. Ó. Vai aparecer aqui, ó. Onde é que você quer gravar. E você grava, tá? Eu, no meu caso, eu não gravo. Porque cada vez eu faço um trabalho diferente. Então, eu não gravo nada. Não quer gravar? Gente, não grava. Sai, fecha a tabela sem gravar. Sem problema nenhum. Tá bom? Agora, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, é só clicar aqui, ó. Nesse link que tá aqui em frente ao Ateliê Cláudia Velasco, que vai te mandar lá pro meu canal no YouTube. Se você já é minha seguidora, muito bem. Se não é, dá um pulinho lá, tá? No Ateliê, no meu canal no YouTube, é pra você conhecer todos os meus trabalhos. E pra quem é e pra quem não é, eu mando, ó, um beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. E aí, eu vou te colocar aqui. E aí, eu vou te mostrar um pouquinho.